Olá, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, a gente vai fazer esse vídeo em um lugar bem vulcânico mesmo, de um deslizamento de terra, de um barranco aí, com muito calma, em verde, a gente está fazendo então uma inspecção aqui, a gente vai estudando o local aqui para voltar uma próxima vez, então tá bom, vamos tocar aqui. Olha aí, há muito tarra verde aí, parece que deu uma chuvarada aqui, choveu muito essa água que está correndo aí, uma valeta aí, é de chuva mesmo, estou com guarda-chuva aqui, estou tentando fazer esse vídeo aí com guarda-chuva, vamos ver como é que vai ficar. Tá, pessoal, hoje eu vou fazer aí um agradecimento então aí aos inscritos e às pessoas que fizeram comentário nos vídeos, tá, na verdade eu estou pegando dos últimos vídeos aí, tá, eu pego os últimos vídeos aí e mando uma saudação aí para quem deixou um comentário. que eu tinha feito em um vídeo anterior aí, uma saudação aos amigos e agora nesse vídeo eu vou fazer então uma segunda parte aí, que não foi lembrado lá, vai ser lembrado nesse vídeo aqui, tá bom, pessoal? Um lugar de muita pedra aí, muita coisa legal aí, vou ter que voltar aí, que eu botei até o Paulo aí que eu larguei no chão aí, olhando o vídeo a gente vai percebendo essas coisas, vai, um lugar bem bom mesmo, então tá, então vamos falar então dos amigos aí, vamos mandar uma saudação aí para os amigos aí, tá bom? Então tá bom, pessoal, vamos mandar então um abraço aí a quem deixou nos comentários lá que pediu para deixar um abraço, que no vídeo anterior eu deixei para alguns e deixei para outros, então é assim, vamos lá então. Então vamos lá, José Alves, de Bairi Porã, São Paulo, abraço, José, Pedro Lunardi, fazia dias que não vinha aparecer no canal, apareceu de novo, um abraço, Pedro e vou dar uma passada para dar uma olhadinha no teu canal, ó. Walter Lauvelino, Lavras, Minas Gerais, abraço, abraço Marilene Ferreira da Silva, Rio de Janeiro, abraço Francisco Rogério, Paraíba Desculpa Paraí Paraipabá Ceará, deve ser isso, né? Francisco Rogério de Paraipabá Ceará, desculpa eu já me atrapalhei aqui Abraço para o Ademir Ademir H, só deixou assim Sônia Kelly De Rondônia, abraço Sônia Saúde e felicidade para toda a família Pessoal, se você quiser que eu deixe Manda um salve aí, você deixa aí Nos comentários Tá bom? Vamos continuar Márcia Helena Gonçalves de Icen Se eu falar errado Corrija aí Heloisa Três ou Traz É isso aí, correja aí Anderson Bolsonaro Ribeiro, abraço De Anápolis, Goiás Isaías Ponciano da Silva Vera Lúcia da Silva De Cambé, Paraná Abraço, saúde e felicidade para toda a família Acompanhe o canal há bastante tempo Abraço a Fábio Dias Em Busca do Precioso Tem canal também, confere lá José Pedras José Pedras Preciosa de São Paulo Abraço José Também tem um canal Se você quiser dar uma olhadinha Também mexe com pedra, preciosa De Leuza Figueiredo Abraço Cristina Santos Acompanhe há bastante tempo o canal Abraço, saúde para toda a família Eglê de Reis Abraço, Rita Chin Abraço Luiz Oliveira Abraço Maria Vitória Tantal De Valência Espanha Acompanhe o canal também Abraço para toda a família Tereza de Castro de São Paulo Abraço Celina Bonfim Abraço Marcílio Machado de Oliveira Um abraço Saúde e felicidade Sol Nascente Sol Nascente Que acompanha o canal Está sempre presente Também tem um canal Se você quiser conferir Dá uma passada É só escrever no Youtube Sol Nascente Que já dá direto lá Neide Lima Abraço Saúde e felicidade Alfa Borges Abraço João Batista João Fernando Guedes Abraço João Maria Jesus da Silva Saúde e felicidade Marisângela Tamaceno Um abraço De Lamélia Alves Ferreira De Barreto São Paulo Um abraço Felicidade Maria Madalena Saúde Marilda Vargas Abraço Sandra Zanotti Família J Caçadores de Aventura Um abraço Saúde para toda a família Tem canal também Um ótimo canal Se vocês quiserem Dar uma passada lá Eu vou deixar um link Na descrição Família J Caçadores de Aventura Marta da Costa Abreu De Americana São Paulo Grande abraço Consuela de Aracaju Um abraço Muito presente Em todos os comentários Olha praticamente Todos os meus vídeos E falar em Olha todos os meus vídeos Eu queria pedir Para vocês Para me ajudar Bastante É um meio De me ajudar Se vocês olhar Os comerciais Me ajuda bastante Se vocês assistiram Os comerciais Vai ser bem importante Para mim Que aí eu ganho Os troquinhos Tá bom Então deixa Se não quer olhar Os comerciais Deixa rodar Os comerciais Pelo menos Isso ajuda bastante Tá Vamos lá então Sérgio Sérgio de Almeida De Barbacena Minas Gerais Abraço Sérgio João Antônio Bezeira Deve ser Catolé Da Rocha Pernambuco Catolé Ou Catolé Ou Catolé Da Rocha Ah não Desculpe Eu acho que João Antônio Bezeira De Catolé Deve ser de Catolé Da Rocha Se tiver errado Me corrija De Pernambuco Elisabeth Lourenço De Alagoas Abraço Saúde Felicidade Para toda a família Édia Rosália Abraços A Édia Rosália Tem canal também Passa lá E dá uma olhadinha No canal dela Quem tiver um tempinho Passa lá João Antônio Sempre presente João Antônio É guitarista E cantor Tem uma banda Lá canta Em tudo quanto é lugar Que eu já vi Nos vídeos dele Gosta de pedra Também Confere lá Passa lá No canal dele Escreve João Antônio Vocês vão cair Direto lá No canal Do cara É Jaime Leandro Raimundo Abraço Solange Freire Teles Abraço Saúde Ivanélia Esse aqui Eu não sei Se você vai saber O sobrenome É Contesque Costesque Costesque Deve ser mais ou menos Por aí Se tiver errado Eu corrija aí Abraço então Ivanélia Saúde Felicidade Para toda a família Tânia de Raraquara Abraço Cléo de Monte Carmel Minas Gerais Um abraço Saúde Para toda a família Maria Madalena Um abraço Cláudia Marta Célia Carvalho De Porto Fereira São Paulo Abraço Saúde Cláudia Marta Suíça Deve ser da Suíça Cláudia Marta Abraço Maria Pimenta Abraço João Carlos Azevedo Abraço Do Tintur Cineia Deve ser Isbreche 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 Isso deve ser alemão Também sou de origem alemão Isbreche Se tiver errado Me fala Rosália Rosália Melo De Aratia No Ceará Mundo no Mato Do Piauí Abraço A todos O que eu não falei Abraço Sinto todos Abraçados Tem mais Devagar A gente vai Mandando um abraço Para todo mundo Tá bom Interagir um pouco mais Com os comentários Tá difícil Para mim Conseguir responder Todo mundo Tem gente Que tem canal Que eu não consigo Mais visitar E eu tô Com um problemão É muito trabalho E me sobra pouco tempo Às vezes Quando eu tenho Tempo ver Que eu fico Empilhando o vídeo Bota um atrás do outro Às vezes Fico aí Oito Que nem eu fiquei A semana passada Acho que Uns oito dias Dez dias Sem colocar nada Eu tenho dois canais A Aventura no Garimpo Que é esse aí Que eu vou colocar Esse vídeo E a Bauri Pelas Pessoas Que é um outro canal Que já tá parado Lá faz Sessenta dias Sessenta dias Sem colocar nada Lá Perdi muito vídeo Com problema de vírus No computador Um o HD Estragou Perdi todas as minhas coisas Então a gente tá Correndo atrás E eu não tô conseguindo Conteúdo pra colocar Nos dois canais Ao mesmo tempo Só tô no Aventura no Garimpo Então tá Vamos tocar Vamos tocar o vídeo Vamos lá então De volta ao vídeo Acho que a gente achou Uma Onyx aí Tá vendo Uma Onyx preta Lá no começo do vídeo Vocês viram que eu achei Um peixinho Acho que petrificado Tô tirando pra cima De felicidade mesmo Tanto vocês viram aí Tem bastante aqui Nessa terra verde Que saiu Essas pedrinhas Tudo tava dentro Dessa escalinha verde Lugar bom demais Eu vou ter que voltar lá Então vocês viram aí Tem muita coisa Bem vulcânico mesmo Olha aí Olha aí Agatha Mundarela de pedra Tá bom pessoal Não se esquece então De quem não é inscrito no canal Se inscrever aí Pra dar uma força Eu fiquei muitos vídeos Sem pedir nada Achei que ia chatear vocês Pra pedir pra se inscrever Mas eu vi que daí vai caindo A minha descrição Então aí Se inscreve aí Pra dar uma força Compartilhe com os amigos Venha nas redes sociais Que vai me ajudar bastante Tá bom Pra gente fazer mais conteúdo E ficar Quando eu vim pra vocês Então eu vou me despedir Então Um abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Vai seguir aí Um pouquinho